Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente trouxe fundos imobiliários que estão baratos. Estão com preço bem abaixo. O último, você também não vai acreditar, Renan. Você não sabe o quanto que está descontado o último fundo. Ah, eu não sabia. Mas fica até o final. Por quê? Não é só vir aqui, ah, vou ver o último fundo e pronto. Pequenininho. Por quê, meu amor? Eu sempre falo isso. E também tem o último fundo para ficar até o final. Qual? Qual? Presente. Presente. Isso é maravilhoso, né, Renanzinho? Eu sempre digo. Eu sempre pego. Nosso canal é um dos únicos que dá presente, viu? De graça. Viu? É sinal que você tem que se inscrever no canal. Dá o like. Renanzinho, fala para a turma. O que tem que fazer? Você tem que dar o like no vídeo para ajudar o vídeo a bombar. Se inscrever no canal, porque toda terça, quinta e domingo tem vídeo às oito da noite. Se inscreve no sininho para receber a notificação. Pronto. E comenta aqui embaixo, que a gente pede tudo também. A gente é folgado. Então, faz essas coisas, meu amor, e já fica aqui no vídeo, que vai ser importante para você. Vamos dar uma olhada? Já vamos de cara. Sem nem enrolar, é o IRDM11. Turma, esse fundo é um fundo do tipo papel. Tem bastante cotista. Teve uma queda brusca. Aí a gente sabe que teve alguns fundos de papel. Deva11, HCTR11, que caíram. O Iridium, que é muito conhecido, também teve uma queda, mas já está subindo, está variando para cima. Vamos dar uma olhada? Ele que investe em títulos e valores imobiliários, investe em NCI, LH e CRI. Tá bom, turma? E também investe uma parte em outros fundos imobiliários, mas a maior parte de papel. A gente vê aqui no Investidor 10, Renanzinho, coloca para mim. Olha lá. Cotação hoje R$78,36, pagou, dividendinho de nos últimos 12 meses, de 12,28%. PVP 0,90%, ainda barato, está com 10% de desconto. Tem uma bólica desde a área, 4,41 milhões, está acima de 1 milhão, variando para cima, 8,08%. A gente vê algumas informações aqui no Iridium. A taxa de administração, 0,17% ao ano. Tem bastante cotista, R$294 mil, aproximadamente. Tem um valor patrimonial grande, R$3,19 bilhões. E pagou o último rendimento de 0,78. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. Veja lá, olha o que a gente vê. Ele sempre está pagando. Teve um momento mais de baixa aqui. Está longe, o topo histórico ainda está barato. Um fundo. Mas, olha só, nos últimos 5 anos, a gente vê aqui, para quem tem dúvida, pessoal, paga todos os meses. A gente vê aqui a data, o pagamento. Está aqui do lado, dá para ver no investidor 10. E cai direto na sua conta. Volta para cá. Carol, você tem Iridium na carteira? Sim. O IRDM11 eu deixei lá. Agora, o HCTR11? Não tenho, nunca tive. O DEVA11, turma, eu tive. E vendi. Por quê? Muita inadimplência. Eu acho que esse fundo pode se recuperar, mas lá para frente, eu não acho oportunidade. Agora, o IRDM11 é um fundo que tem cotista, é um fundo que está subindo já, é um fundo que pagou um bom dividendo, remunera os cotistas assim, no histórico do fundo. Então, eu tenho na carteira, não estou comprando, está certo? Mas, para mim, é um fundo bom. Agora, vamos para o próximo fundo. Me perguntam muito desse fundo, que é o JSRE11, tá, gente? É um fundo tipo híbrido. Ele é um fundo que é do safra, a gestão. E ele investe em fundo de tijolo e fundo de papel, a maior parte ali é de tijolo. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do JSRE? Porque, olha lá, a cotação hoje, na data de hoje, R$73,22, pagou dividend yield, mesmo apanhando, sofrendo aí, 7,57% das lajes, né? Um fundo que se recupera com mais, né, lajes sofreram bastante. O PVP está em 0,67%, ou seja, mais de 30% de desconto. Liquidez diária 2,10 milhões, acima de 1 milhão, é negociável. E a variação subindo 28,61%. Coloca na tela, Renazinho, para mim, algumas informações. Olha lá, né, número de cotistas, aproximadamente 107 mil. O último ano que pagou, 0,48. Valor patrimonial, 2,28 bilhões. E está zero de vacância. Está todo ocupado. Certo, turma? E a gente vê o dividendo, olha lá. Remunera os cotistas. É um fundo que está aqui, ó, sempre remunerando nos últimos 5 anos. Está aqui na barrinha azul. E aí a gente vai ver, olha lá, né, a lista de imóveis. Quatro ativos muito bem posicionados em São Paulo. São ativos grandes, né, Edifício Paulista, Torre Ebony aqui. A gente vê Tower Bridge Corporate aqui também em São Paulo. E Rio de Janeiro, a gente vê aqui, Edifício Pride, Botafogo. Volta para cá. As lajes apanharam muito, turma. São os fundos que estão bem descontados. Daqui a pouco, na minha visão, o que acontece, começam a subir. Não sou eu que estou falando. Está aqui a variação subindo. As lajes faltam a ser ocupadas. Os inquilinos que são bons estão ali. Pagam o aluguel certinho. Está certo? Contratos mais longos, muitas vezes. Então, para mim, um bom fundo. Mais de 30% de desconto para mim é um fundo que está, não sou eu que estou falando, está barato. É uma senhora oportunidade. Para mim, sim. Eu comprei, em abril, não. Mas eu vim comprando lá atrás, sim. Por quê? Oportunidade. Não vai? Turma, tem oportunidade. Mas, Carol, os seus bolheiros já subiram muito e não tem. Tem ainda. Tem. Tem fundo que subiu bastante. Mas ainda tem oportunidade. Eu estou comprando. Estou enchendo o carrinho, sim. Antes de mais nada, turma, eu vou pedir o seu like. Nós vamos falar o terceiro fundo, está certo? E põe o seu like porque fortalece muito esse canal, está certo, meu irmão? E não é recomendação de compra, né, Renazinha? A gente só passa esse fundo para você fazer o seu futuro. Exatamente. Muito bem que ia ir alto. Vamos lá para falar do terceiro fundo. A gente trouxe aqui. É o BRCR11, tá, gente? É um fundo do tipo tijolo. Ele investe em imóveis físicos, né? Investe em imóvel para receber aluguéis desses imóveis todos os meses e distribuir para os cotistas. Você vai ser dono aí de 15 imóveis. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Investidor 10. BRCR11 do BTG Pactual. Excelente corporação. A gente vê aqui a cotação 56,03 hoje. Pagou a dividendí de 9,96%. PVP está com desconto. 0,57 mais aí de 40% de desconto. Liquidez diária acima de 1 milhão. 1,70 milhões. Está barato, mas vem subindo. Nos últimos 12 meses, 15,62%. A gente vê aqui. É um fundo do tipo tijolo. Algumas informações, como eu falei, tem 148 mil cotistas aproximadamente. Tem patrimônio grande de 2,65 bilhões. E pagou o último rendimento, sim, de 0,50. A gente vê aqui a barrinha de dividendos nos últimos cinco anos. Paga ali pequenos dividendos. Teve um pico. Mas nos últimos cinco anos, paga constante mais baixo ali, na minha opinião, o dividendos. Vamos dar uma olhada nos ativos. Está na região mais forte. Aqui em São Paulo, na economia, 10 ativos. Rio de Janeiro, 5 ativos. A gente vê alguns inquilinos. Tem ali o Volkswagen em São Paulo. Seu office no Rio. Diamond Tower em São Paulo. A gente vê edifício Cidade Jardim, que é grande em São Paulo. Torre Almirante no Rio. Então, veja. A gente vê edifício Cenado também no Rio. Tem bastante inquilino. Está em duas regiões importantes aqui de São Paulo. Olha lá. É o Dourado Business Tower. E agora nós vamos falar do nosso último fundo, turma, que é o RBRF11. Está legal? É um fundo de fundos. Ou seja, é um fundo que investe em outros fundos para buscar a rentabilidade do segmento de título e valores imobiliários. Está legal? Ele investe em outros fundos. Então, se você investir nele, como eu falei, você diversifica bastante, porque ele investe também em outros fundos. Então, você expõe a sua carteira, diversifica a sua carteira em outros fundos. Vamos dar uma olhada em alguns dados. Olha lá. Cotação hoje, 8,28%. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses, 8,44%. PVP em 0,93%. Está com desconto. Liquidez diária, 3,10 milhões. É uma boa liquidez e está subindo 41,78%. E ainda com desconto. A gente vê aqui algumas informações. Fundo de fundos. A gente vê aqui 120 mil aproximadamente cotistas, quase 121 mil. Último rendimento 0,06. E o valor patrimonial, 1,22 bilhão. É um bom valor patrimonial. Tem a taxa de administração de 0,20% ao ano. E aí, a gente vê aqui o dividendo. O atual, como eu disse, 8,44%. E o médio, em 5 anos, 11,25%. Então, é isso, meus amores. Hoje, a gente trouxe esses fundos imobiliários que estão baratos por pouco tempo. A gente não sabe até quando. Está legal? Mas, para você, ficar de olho, tem um fundo aí que está com preço de banana. Na minha opinião, JSRE, banana. Está barato, barato, barato. E os outros fundos, pessoal, pelo que tem, tem fundo aqui que está barato. Pelo que apresenta no valor patrimonial. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.